Vocês estão trazendo um produto que não tem no mercado, é uma parada totalmente inovadora. Vocês acham que vocês vão conseguir convencer os tubarões da utilidade do produto? Com certeza, a ideia é essa. Os empreendedores que vêm agora ao tanque prometem proteger os tubarões do sol de uma maneira fácil e sem sujeira. Olá tubarões, eu sou a Eliane. E eu sou o Gabriel. E nós somos o Quick Summer. Hoje a gente vai apresentar para vocês um produto revolucionário, inovador e único. Revolucionário porque a gente vai mudar a forma de passar protetor e bronzeador. Inovador porque a gente criou um produto do zero. E único porque a gente não tem concorrentes no mercado. Agora eles vão demonstrar como funciona o produto. Você faz a aplicação do produto, retira a capa protetora e ele tem uma esponja. Com essa esponja você faz a aplicação do produto. Mantendo a sua mão limpa, que é o objetivo do produto. A proposta é 20% por 300 mil reais. E aí tubarões, quem quer fazer parte dessa revolução com a gente? A Eliane vai entregar um kit para vocês, para vocês darem uma olhada sobre como que é o produto. Vale a gente lembrar que a gente não vende protetor solar. Ah, é só a embalagem? Ele é um aplicador. Você utiliza o produto que você acha mais conveniente. Você já faturou? A gente iniciou as vendas no final do ano. Então eu tive a oportunidade de trabalhar durante esse verão. Quanto você vendeu? Eu vendi em torno de 550 unidades. Para quem? Na praia. Para quem? Para o usuário final na praia. Ah, você saiu vendendo na praia? E isso é você que foi na praia? Eu pessoalmente. Você ou você pediu para alguém? Eu pessoalmente fui na praia. Isso aqui é uma patente sua? Você patenteou? Você desenvolveu os moldes? Me conta um pouquinho do desenvolvimento disso? Quando a gente chegou nesse modelo final, eu dei a entrada no pedido de patente. Isso foi em dezembro de 2016. E a minha produção é toda terceirizada. Eu não tenho produção própria. E a quanto você vende isso? A quanto você pretende vender? O quanto te custa isso? Qual a margem? Como é que é isso? Então o nosso custo do produto são R$ 5,80. E a ideia é vender para as lojas por R$ 25,00. Para que eles possam vender em torno de R$ 35,00 a R$ 40,00 para o cliente final. Nossa, caro pra caramba. Qualquer produto cabe aqui, né? Então cabe protetor solar, bronzeador. Óleo. Óleo. Agora você não acha que esse seu nome, Quick Summer, ele te restringe a bronzeador? Quando eu conversei, a gente contratou uma pessoa de marketing. Quando a gente conversou com ele a respeito disso, a gente colocou isso na mesa para ele, a gente tem um produto que ele pode ser tratado, né? Multiuso. Multiuso. Só que ele falou, Gabriel, a gente precisa focar, de repente, num mercado para que a gente tenha uma identidade do produto. E aí, de repente, num futuro, a gente consegue ir abrindo o leque. Eu achei bastante caro R$ 40,00 esse produto porque ele não tem nada dentro, é só o aplicador. Ele dura um ano. Então, se você fizer o custo-benefício... Deveria durar mais que isso, porque é plástico. Mas agora ficou mais caro. Eu achei bastante caro R$ 40,00 esse produto porque ele não tem nada dentro e poderia ser só o aplicador, só a esponja. Posso ver o produto com ele com o produto dentro? Por que dá para fazer só o aplicador? Você desenhou para fazer só o aplicador? Responde o que eu te perguntei. Só o aplicador? Não, eu não pensei nessa linha. Você está ganhando um ótimo dinheiro, só que o seu distribuidor está ganhando pouco. E aí está ficando caro. Você tem essa consciência? Você teria esse exercício de dar uma ajustada? Eu fiz um estudo de uma larga escala. A gente consegue reduzir o custo, consequentemente a gente consegue diminuir o preço final. Esse ponto é importante porque esses custos que a gente fez e estava falando para vocês seriam baseados em um lote de produção de 20 mil peças. Depois baixa o preço? Sim. Para quanto? O custo. Eu fiz uma projeção de 100 a 500 mil peças. Ele... 7% por ano? É, mais ou menos 7% a cada 100 mil peças. 40 reais é o preço de um protetor solar caro. Então você dar uma embalagem vazia de protetor por 40 reais é completamente fora de mercado. Eu duvido que você consiga fazer isso acontecer e por esse motivo eu estou fora. Acho que para você romper uma cultura, uma coisa histórica, tem que trazer muita inovação e tem que ser uma coisa assim que solucione uma dor muito grande. Eu não consegui ver essa inovação no produto de vocês, assim, realmente. Eu, por exemplo, não compraria, então... Mas o mercado, quando eu fui... Por isso eu estou fora. Eu não achei o produto tão disruptivo assim, não acho uma dor também tão intensa, né? Onde as pessoas investiriam 40 reais para aplicar um creme ou um protetor solar, um hidratante, que seja. Então, por essas razões também eu estou fora. Obrigado. Honestamente, eu acho que o percentual das pessoas que não gostam de melecar a mão, eu acho que é muito pequeno. Eu até acho, acho, que o contato da mão com a pele, para você sentir a tua pele bem passado, eu acho que faz diferença. Eu não sei se eu gostaria de pegar isso aqui e fazer assim no meu filho. Agora, eu estou dividindo com vocês um sentimento aqui. Eu gosto de cuidar, eu que cuido do meu filho e que passo protetor nele. Por esse motivo eu estou fora. Obrigado. Eu, como eles, acho que você não tem um negócio. Você tem um produto, que é uma embalagem. Como negócio, eu não gosto. Como embalagem diferente, eu gosto. O aplicador, na minha forma de ver, é uma coisa que eu vou dar como um bônus para a pessoa que for comprar o meu bronzeador, o meu creme de celulite, o meu creme redutor de medidas. Se a pessoa quiser usar, bem, se a pessoa não quiser usar, eu estou vendendo uma embalagem inovadora e eu gosto de produto inovador. Como negócio de embalagem, eu acho bacana, sou cliente e posso ser até sócio. Agora, como um negócio de quick summer, eu não acredito. Existe uma proposta, desde que ele mude o conselho. Exatamente. Você mudou o negócio. Existirá uma proposta, desde que você mude totalmente o seu negócio. Interessa mudar, sim, com certeza. Então, mudando todo o teu negócio, quer dizer, a minha proposta é esses 300 mil por 50% do teu negócio. Não ter esse negócio. Você comprou 50% do teu papel. A gente pode ter um minuto para lá ter um papo? Claro. Obrigado. Podemos fazer uma contraproposta? Claro. A gente pediu 20% de participação, você pediu 50%. A gente pode negociar um meio termo com uns 35%. O que você acha dessa posição? Você está falando sério. Na verdade, a minha proposta foi para você vir. Até porque está condicionado a você ter essa patente. Porque se esse produto chega amanhã e eu olho e não tem a patente, não vale nada porque o teu negócio, quick summer, não me interessa. Só para a gente concluir, o Gabriel, ele veio e fez uma compra de... 35%. 35%. 35%. Você aceitou? Não. 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 Ele mantém 50%. Eu mantém os 50%. 50%, gente. É isso aí. Ok. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Parabéns. Parabéns. Hoje ele fez um ato de caridade. Olha, eu não quero que você seja venda, eu quero que você seja design. Eu não quero um negócio que o negócio é ruim. Eu não quero nada. Me manda a patente, pode ficar em casa, fica tranquilo. Bom, vocês chegaram aqui com um modelo de negócio e saíram com outro completamente diferente. O João repensou tudo o que vocês tinham já pensado e programado. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Excelente. Foi a nossa ideia, então a nossa ideia foi valorizada e isso traz uma satisfação enorme para a gente. O João repensou tudo o que vocês tinham já pensado e isso traz um ato de caridade.